Música Vamos agora às ocorrências policiais enviadas pela assessoria de comunicação do 21º Batalhão de Polícia Militar. Música Polícia Militar prende ao torpo roubo e recupera celulares das vítimas. Aconteceu em Ubaim, na data de ontem, por volta de 23 horas e 4 minutos, na Avenida Hermes Bigonha, no bairro Lourissal. A Polícia Militar foi acionada na Avenida Hermes Bigonha, bairro Lourissal, onde, em contato com duas vítimas, essas relataram que estavam em um bar, quando o indivíduo se aproximou, simulando estar armado, com a mão por debaixo da gandola camuflada que trajava, e ordenou que lhe entregassem os aparelhos celulares, que estavam sobre a mesa. Em seguida, evadiu do local. De posse de tais informações, as guarnições PM do turno iniciaram rastreamento, logrando êxito em localizá-lo e abordá-lo, sendo que este confessou o roubo, estando ainda de posse de dois aparelhos celulares das vítimas e de um terceiro aparelho, de procedência não declarada. O autor, um homem de 19 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, bem como os dois celulares recuperados, para a posterior devolução às vítimas, sendo o terceiro celular apreendido, ficando à disposição da autoridade policial. Polícia militar recupera motocicleta, produto de furto. Aconteceu ontem, em Ubá, na Avenida Rubens Baião, lá no bairro Pires da Luz, por volta de 18h16. Durante patrulhamento pela Avenida Rubens Baião, policiais militares visualizaram uma motocicleta, a qual gerou suspeição da parte deles. Ao ser realizada a consulta ao sistema informatizado, foi constatado que esta havia sido furtada em data pretérita. A motocicleta, uma Honda CG 125 Fan, de cor preta, placa de Ubá, foi removida ao pátio credenciado, ficando à disposição do seu proprietário. Polícia militar prende foragido da Justiça. Na data de ontem, por volta de 11h02, na rua Frei Cornélio, no bairro Laurindo de Castro, em Ubá, A polícia militar recebeu informação de que, em um hospital, havia um indivíduo comandado de prisão em aberto. Uma guarnição PM se deslocou até a rua Frei Cornélio, no bairro Laurindo de Castro, onde foi abordado um indivíduo. E, após consulta do seu nome no sistema informatizado, foi constatado que realmente existia um mandado de prisão em seu desfavor. O autor, um homem de 58 anos, foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Polícia militar apreende drogas. Na data de ontem, por volta de 23h03, na rua Pedro Pires Pontes, na cidade de Rodeiro, no centro. Durante patrulhamento, os militares receberam denúncias de que, na rua Pedro Pires Pontes, havia dois indivíduos em uma motocicleta e que estes estavam transportando drogas. No local, ao perceber a aproximação policial, tais indivíduos evadiram, momento em que dispensaram ao solo uma sacola plástica, contendo cinco buchas de substâncias semelhante à maconha. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia. Polícia militar prende foragido da justiça. Na data de ontem, por volta de 15h24, na rua Coronel Vieira, no centro da cidade de Cataguases. Durante patrulhamento, na rua Coronel Vieira, no centro, policiais militares abordaram dois indivíduos que se encontravam transitando em um veículo Volkswagen Golf, de cor vermelha. Durante a abordagem, um dos indivíduos foi identificado como sendo foragido da justiça. O outro indivíduo, condutor do veículo, também foi submetido à busca pessoal, bem como foram realizadas buscas no interior do veículo. Porém, nada de ilícito foi localizado. O autor, um homem de 26 anos, foi cientificado quanto ao mandado de prisão em seu desfavor, sendo conduzido à delegacia de polícia. O condutor do veículo, um homem de 24 anos, não portava a habilitação para conduzir veículo automotor, sendo confeccionado o auto de infração de trânsito correspondente e efetuada a liberação do automóvel para condutor devidamente habilitado. Novo ônibus Sela chega ao Comando de Operações Especiais do Sistema Prisional. O Comando de Operações Especiais do Sistema Prisional de Minas recebeu um novo ônibus Sela adaptado para o transporte de detentos, que será utilizado durante as operações mais complexas de transferências ou demais atividades que envolvam um deslocamento de maior número de presos, como grandes audiências. A aquisição do novo veículo era uma demanda antiga dos policiais penais. O ônibus, já plotado com a nova identidade visual do Sistema Prisional Mineiro, foi adquirido com recursos do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública e valores próprios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O veículo tem capacidade para acomodar 41 detentos. O novo meio de transporte pode ser utilizado também para atuar em várias regiões do Estado, inclusive em transferências interestaduais e não somente na região metropolitana de Belo Horizonte. Além de todas as adaptações necessárias exigidas pela legislação, ele possui quatro compartimentos individualizados com assentos sanitários, a fim de garantir maior conforto durante as viagens longas. Muito bom, né? Vai ajudar bastante a Polícia Penal. Abertura Legenda Adriana Zanotto